Uma das nossas causas é trabalhar pela melhoria de casas insalubres. É a causa da habitação. Tem tudo a ver com os nossos produtos, tem tudo a ver com o nosso jeito, tem tudo a ver com mudar as realidades. E aqui em Heliópolis não é diferente. Estamos fazendo, junto com o voluntariado, um grande movimento para a melhoria da habitação no Brasil. Hoje nós estamos na casa da dona Vilma, aplicando na prática o nosso conceito de ir além, deixando um legado positivo através dos nossos produtos, deixando uma casa mais digna para a moradia dela. Hoje é um dia muito especial na minha vida, depois de muitos anos trabalhando com materiais de construção, há 10 anos na VC, ver o nosso cimento, a liga para a massa, se transformando em uma parede em si, em um reboco, e vendo que os nossos produtos realmente são muito importantes para transformar e realizar o sonho do brasileiro, que é ter a casa própria. Hoje tem a oportunidade de estar aqui, na casa da dona Vilma. É óbvio que a gente está realizando o sonho de uma pessoa aqui, mas eu posso afirmar que é um dia emocionante para mim também. De verdade, é um momento que vai marcar a vida, obviamente, das pessoas que estão aqui na comunidade, mas que vai marcar também a minha vida. Eu estou pintando a casa da Rose e está sendo uma experiência transformadora. Contamos com vocês, o voluntariado da VC é extremamente importante, tanto para as pessoas quanto para nós, voluntários. Na verdade, a gente quer que as pessoas tenham habitação para ter condição de saúde, que é um dos pilares do nosso modelo de gestão. Então, participar desse momento, ainda que seja pequeno, multiplicado por cada um de nós, pode mudar a realidade de uma pessoa e de uma família. É isso que a gente está fazendo aqui. Gostaria de convidar os colegas da Votarante Cimentos a participarem das ações de voluntariado, pois é uma oportunidade única de deixarmos um legado positivo e nos transformarmos. Eu e os meus colegas viemos trazer aqui um calor para o coração dela, nossos produtos e transformar nosso cimento, nossa argamassa em um sonho, em um propósito. É para isso que a gente veio aqui. Em um trabalho como esse, a gente costuma ver a potência das pessoas, a potência e a vontade de construir realidades diferentes. E a gente está aqui para apoiar, apoiar para que essas famílias, essas mulheres, líderes de família, construam sonhos, construam suas realidades cada vez melhores. Eu estou muito feliz, porque eu estou reformando a minha sala. Está ficando uma maravilha. Agradeço a Votorantim, aos voluntários, os pedreiros que estão aqui, são as pessoas maravilhosas, me receberam muito bem. E eu agradeço demais, gente, porque era um sonho que eu tinha de reformar. E hoje eu estou vendo meus sonhos sendo realizados. E tudo isso que eu tenho de agradecer a vocês tudo, o trabalho da minha filha e de vocês. Estão fechando mais um dia de voluntariado aqui em Heliópolis. Acordamos cedo e tivemos um dia super intenso. E para nós, transformação social é isso. Unir a nossa gente, a potência dos nossos produtos e apoiar a transformar vidas. Legenda por Sônia Ruberti